Exclamação de Atena chegou aí no seu banner e também chegou a novidade de receber o seu buff que eu estava especulando que poderia chegar ou não e chegou e gostaria de mostrar para vocês a gameplay as minhas primeiras impressões sobre a receptividade desse buff da Exclamação de Atena aqui em Sunk Cell Weekend sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, então bora lá! Então muitos de vocês já devem saber, mas só explanando aqui, é um buff bem singelo na sua skill 4 não precisa estar despertado para receber esse efeito extra, a Minha Exclamação de Atena não está despertada como vocês podem ver aqui, e a partir da sua skill level 3, que é uma recomendação mínima legal ela vai ganhar uma ação extra apenas na roda da 1, e isso muda muita coisa dá para você deixar, ativar os efeitos da trindade, já dois efeitos, é o revive, a imunidade ao controle ou até mesmo o impedir que revive do Milo também então você já pode escolher isso estrategicamente, e ele ainda é acumulativo com múltiplo turno vulgo, Shura, então hoje dá para combar com outros, Luna, mas quem vai querer usar Luna também então o mais combável aqui é o Shura, e a galera está utilizando muito o Shura, Sapuri para dar triplo turno para a roda da 1 da Exclamação de Atena, e já tentar dar um hit kill com Milo, isso está fantástico, então você bane muitas vezes um Shun, até mesmo sem banir um Shun MM que é alguém que fraquece bastante o Milo aí, se você está cansado de cano de gêmeos, esse aqui é o caçador de cano de gêmeos tá muito legal esse buff, agrega bastante aí para a unidade, tá? não é aquela coisa que vai deixar ele toptir, mas a Exclamação de Atena nunca foi um tier ruim também não é uma unidade ruim, mas é uma unidade jogável e que tem alguns combos legais não é aquele, ah, é igual o Odisseus, um cano e um tanatos que você joga em qualquer formação e imita não, Exclamação de Atena tem as suas builds com combos legais e a maioria deles é com Defteros e com Shura, Sapuri esses são os combos mais interessantes vou mostrar duas replays agora para vocês eu jogando com a minha Exclamação de Atena, sendo que na segunda partida vamos enfrentar uma outra Exclamação de Atena também para quem quiser brincar ou usar essa estratégia em algum momento para quem você, caso você já tenha investido caso você não tenha investido na Exclamação de Atena, comenta aí você está vendo muita Exclamação de Atena? eu comecei a ver algumas a mais não vou falar que, nossa, é direto, né? mas estou vendo algumas a mais, é mais que eu não estou no ranking tão alto então, né, nem todos os jogadores investirem em Exclamação de Atena no ranking que eu estou então vamos ver o que vai acontecer aí, né, no futuro da Exclamação de Atena então vamos lá, nessa primeira play aqui eu estou usando a build com a Lone, que agrega bastante aí, né por causa desse tanto de ataque que a gente aplica com múltiplas rodadas extras ativar ali o vermelho do Alone também, tá? então ativei ali o meu planinho já dei um ataque ali no inimigo aí eu vou no Shun para já tirar as curas dele também aí depois já vai vir a minha Exclamação de Atena para ele ter três ações na roda da 1 é necessário que o seu Milo, ele aplique sangramento pelo menos uma vez se ele falhar no sangramento, igual ele falhou aqui, ó ele não joga de novo então você tem que prestar atenção igual agora, ele aplicou sangramento, então beleza coloquei o Ayori ali para reduzir meu custo de energia e tal e como já estava na ordem ali que eu vi que o Doki ia jogar deixei o Doki eliminar o Shun então o maior problema que eu tenho no meu inimigo é o Shun dando uma sobrevivência absurda para o inimigo eu já resolvi na roda da 1 então as minhas rodadas subsequentes eu vou conseguir eliminar o inimigo mais fácil, né coisa que ele não vai ter comigo com tanta facilidade porque eu vou ter a cura do Shun aí na roda da 2 o Alune foi de base foi de base, né mas pelo menos eu ainda estou com a cura do Shun então ele vai ter que causar muito mais dano nas minhas unidades, né aqui, eu sempre esqueço que eu não sou um jogador de exclamação de Atena eu só acho que a exclamação de Atena é para eliminar a Kano mas você pode usar o Milo para eliminar o Oneros também, tá só que aí eu não confio tanto com o meu também esse que o 4 e tal, enfim mas olha, eu só poderia ter usado a exclamação aqui com o Milo e ter dado o Hit Skill no Oneros estava super de boa mas aí eu não tinha pensado nisso eu falei, ah, vou guardar para o Shura para eu dar 2 Skill 2 do Shura e 2 Dragões aqui, se não me engano, né e já preparar os 300 Dragões na rodada 3 eu já foquei ali o Sangramento também no Manigold para ele falecer com o Sangramento então a exclamação de Atena reforça muito a build de Sangramento para quem gosta aí da build de Sangramento é um reforço muito, muito da hora tá, é o que eu posso dizer aí para vocês então arrancou ali a minha alma já ativei ali mais um vermelho não vai fazer diferença nenhuma, né agora já acabou o inimigo ativou ali o Centro de Gargões que ele está com o Doku despertado o meu Doku também está despertado na minha conta nesse presente momento eu só não tenho a exclamação de Atena despertado vocês vão ver a estratégia do meu Doku despertado já na próxima rodada também ou é nessa, eu não sei vamos conferir aí cismei no Ayori aqui para tentar neutralizar, mas enfim já viu para muita coisa não, né então vamos nos nossos 300 dragões aqui, ó para eliminar a galera do nosso Sangramento mesmo o touro divino joga demais, né será que o Ravid vai ser dessa vibe também? estou até com medo, hein lembrando que todos os blocos chegaram, tá da Tex para o Poseidon chegou o do Hax também, né que eu já trouxe aqui no canal a gameplay vou deixar nos Hax também caso vocês não tenham visto vou fazer a gameplay de todo mundo o próximo da série vai ser da Tex com o Poseidon quem está querendo ver eu jogando aí DG de personagem explopado vai recuperar esse tempo aí de vídeos que eu não trago há muito tempo, né o outro faleceu ali pelo Sangramento e aí a gente vai finalizar ele aqui com o Sangramento também mas ele vai desistir não, faleceu então dando aqui a minha exclamação de Atena dando o veredito nessa luta ela só serviu na Roda da 1 chegou com uma estratégia bem explosiva de já eliminar o Milo do o Shun, né do inimigo porque era o maior problema que eu teria na luta era o Shun Meme pra eu eliminar com mais facilidade, né o inimigo e depois ele ficou com suporte só a Iória se eu precisasse de uma cura eu teria o Muzinho ali então ele fez sabe quando a gente usa o Daftéreo com o Debaran? e depois o Daftéreo serve pra merda nenhuma então aqui não a exclamação de Atena eliminou alguém né e depois ele ficou servindo pra alguma coisa e ainda poderia usar o Milo de novo para tentar executar alguém se eu tivesse com com o Shura dando duplo turno ainda pra ele então tá bem da hora mas só a Roda da 1 só pra vocês ver o que que ele já fez e fora que a exclamação de Atena é um personagem com atributos muito acima da média né chato de eliminar ainda tem aquela pós-vida ao ativar o Mu então vamos agora para a próxima play essa segunda play aqui eu já perdi porque eu dei uma misplay mas aqui é mostrar também que a galera usa o combi ali do do Deftéreo que é um combo bem legal e que já vai eliminar o meu cano mas o cara ali ele tá sem proteção também então é uma build assim ou eu venço ou faço vantagem na Roda da 1 ele não baniu o Shun a build dele é build de banir o Shun MM se ele tivesse banido o Shun MM daria melhor ele ativou ali o Ayora para reduzir o custo de energia do Milo e aí você usa o Milo com custo 2 olha esse combo também ao invés de gastar 4 energia com Milo você gasta 2 de energia então é muito da hora também essa ação essa que você pode utilizar com a exclamação de Atena olha a quantidade de combos só essa Roda da 1 oferece como ele não tem proteção como ele não tem proteção eu já não precisei apliquei o sangramento né então já eliminei ele já ativei todas as minhas trindades só que aí o que quebrou as pernas aqui é o Afrodite invisível e eu fiquei com medo de eliminar o Afrodite né eu poderia ter tentado aqui dar um ataque duplo do do Milo mas aí eu meio que paguei pau né aí ó causou um dano até legal mas enfim o doco dele ativou se eu não me engano o ataque extra aqui ah não foi o meu doco né aí usei mais um seguramento porque qual que era a minha estratégia era falar assim o Afrodite vai ficar visível na Roda da 3 e aí eu mando todo mundo eliminar ele o lance é que minha Roda da 3 vai flopar pra caramba aqui por causa da Atena então ele rebenta ali meus PV e deixa o meu Shura na margem de executável e aí o meu Shura é executado aí eu aí as coisas não fecham muito bem aí pra mim não mas no geral dano veredito aqui da exclamação de Atena é um personagem bem jogável tá quem tem ela investida aí sei lá um um 4 um 3 já dá pra brincar igual é a minha que a minha tá jogando um 4 um 3 praticamente tá então já dá pra você jogar aí com a exclamação de Atena não é um personagem que eu recomendo correr atrás ele não é top tier mas pra quem já investiu é uma oportunidade de brincar mais com o personagem que ele é um personagem que tá interessante aí no metagame tá não é tão esquipável assim e tem as suas estratégias pontuais como eliminar alguém invisível eu poderia ter eliminado lá o Afrodite Divino do Inimigo né mas a minha skill 4 eu não tenho muita credibilidade na minha skill 4 também eliminar um cano eliminar os vários que ficam invisíveis sabe aqueles personagens nossa que inferno tá invisível então usa o Milo né é muito da hora o lance é aqui o que acontece ele é mais eficiente e é o que eu só estou vendo é com o Choro Sapuri você vai ter que ter o Choro Sapuri despertado sem o Choro Sapuri você pode usar essa jogada de duplo Milo na roda da 1 mas não é tão legal né então se você tem o Choro Sapuri eu acho que vale a pena aí caso você queira brincar com a exclamação de Atena você vai ter um resultado bem legal tá certo mas tem o Choro Sapuri o desempenho já cai bastante aí também mas dá pra você usar banir no Shun dá pra dar uns hit kills no canon né dá pra dar uns hit kills aí no Afrodite Divino né esses personagens mais papéis assim dá pra você dar um hit kill só personagem Taratão por exemplo é mais complicado ou a conta do cara tem que ser muito mais fraco que a sua ou sei lá que tipo de cosmo que você tem aí pra você conseguir um Milo com dois Milo dá um hit kill no Taratão né fora que tem os redutores de dano também o Choro Sapuri o Debaran né sempre tem essas galera aí que diminui bastante o dano mas no geral é um buff muito bem-vindo num personagem ainda mais que ele não é um personagem ruim né então é legal eles movimentarem esse personagem ele não é top tier não é lose tiers né mas é um tier mediano e é legal eles movimentarem pra ele ficar bem próximo aos top tiers eu sou super a favor em buff em personagens que não são quebrados né Artemis não precisava do buff na build de caça embora ninguém usa build de caça mas não precisava do buff então só não sou a favor em buffar personagens quebrados tirando isso sou super a favor e eu gostei demais dos testes que eu fiz aqui com a exclamação de Athena beleza então é isso essa é a minha primeira impressão da exclamação de Athena se vocês ainda não testaram ela comece aí a testar e se você tá achando alguma dificuldade em enfrentar ou tá do mesmo jeito deixe nos comentários que eu gostaria que saiba também o feedback de vocês aí até o próximo vídeo bom final de semana valeu e fui Música 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 Música